Música 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 Ai de ser uma cigara morena Minha vida e a vontade Teu destino será o som da guitarra Levarás a ficar cantando Bailar, bailar, bailarás Ao toque de uma guitarra sempre cantarás Bailar, bailar, bailarás Ao toque de uma guitarra sempre cantarás Bailar, bailar, bailarás Paz, amor e tanto a felicidade Que eu nem posso acreditar Mais cigana como me engana que eu gosto Teu destino é fazer sonhar Bailar, bailarás Bailar, bailarás Ao toque de uma guitarra sempre cantarás Bailar, bailar, bailarás Bailar, bailarás Ao toque de uma guitarra sempre cantarás Bailar, bailarás Bailar, bailarás Acesse o nosso canal. 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 Se a garota lhe interessa Não esquente a cabeça Tome mais uma cerveja Pra você se animar Se a garota lhe interessa Não esquente a cabeça Tome mais uma cerveja Pra você se animar A menina vai compreender O que você desejaria amar Não esquente a cabeça não Timidez não é fatal Se a garota lhe interessa Não esquente a cabeça Tome mais uma cerveja Pra você se animar Se a garota lhe interessa Não esquente a cabeça Não esquente a cabeça Tome mais uma cerveja Tome mais uma cerveja Pra você se animar E então você verá Um verão só de amor e paz Não esquente a cabeça Não esquente a cabeça Não Tome mais uma cerveja Tome mais uma cerveja Nas lutas que eu trago Nas horas em que eu me castigo No momento que se acaba Quando tudo só é nada Só me encontro nos teus passos O teu cheiro nos teus braços Eu só sei viver assim Ah, eu só sei viver assim Com esse amor dentro de mim Ah, eu só sei viver assim Com esse amor dentro de ti Nas minhas conversas com Deus De cara lavada sem ver Mesmo quando estou sozinho Inventando o meu caminho Inventando o meu caminho Ah, eu só sei viver assim Com esse amor dentro de mim Ah, eu só sei viver assim Com esse amor dentro de mim Quando o animal vence o homem Quando o coração não insiste Não acerto nem Não acerto nem Não acerto nem Não acerto nem Eu só sei viver assim Com esse amor dentro de mim Ah, eu só sei viver assim Com esse amor dentro de mim Ah, eu só sei viver assim Com esse amor dentro de mim Ah, eu só sei viver assim Com esse amor dentro de mim Ah, eu só sei viver assim Com esse amor dentro de mim Enquanto o meu coração Ai viver de fantasia A quem me quiser ouvir Vou levando alegria Enquanto forças tiver E o mundo poder rodar Eu estarei aqui Estarei ali Sempre a cantar Tu estarei aqui Estarei ali Sempre a cantar Ora vem pra roda Dá-me a tua mão E a nossa vida ser uma canção Ora vem pra roda Dá-me a tua mão E a nossa vida ser uma canção Enquanto houver sorrisos De crianças me chamando Enquanto houver do alto Uma luz me iluminando Eu quero estender a mão E te chamar pra dançar Eu estarei aqui Estarei ali Sempre a cantar Eu estarei aqui Estarei ali Sempre a cantar Ora vem pra roda Ora vem pra roda Dá-me a tua mão E a nossa vida ser uma canção Ora vem pra roda Dá-me a tua mão E a nossa vida ser uma canção Eu tenho dentro de mim Tanta fé e esperança Que um dia Que um dia há de bailar Todo o povo A mesma dança E quando o dia vier E se Deus me ajudar Eu estarei aqui Estarei ali Sempre a cantar Ora vem pra roda Dá-me a tua mão E a nossa vida ser uma canção Ora vem pra roda Dá-me a tua mão E a nossa vida ser uma canção E a nossa vida ser uma canção As fronteiras são os portões São estradas de decisões São mistérios a enfrentar Fazem pensar As fronteiras são ambições São desejos e tentações São a glória de conquistar Fazem sonhar E como um sonho E como um sonho Deixa a prega De seu pai Por um arco-íris De magia Ele se vai E me canta E já pensa Que é feliz Que é feliz E cantar E já pensa Que é feliz As fronteiras são ilusões São a luta de gerações É o caminho É o caminho É o caminho De livre Desiludir E as fronteiras são carrivais Que devoram Que devoram Os ideais São correntes A nos prender Se eu não ser E como um sonho Já começa a imaginar Voltar a pé da casa Seus amigos Abraçar E cantar E já pensar Que é feliz E viver É sonho Pra se guardar 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 E viver É sonho É tão linda a minha aldeia O lugar onde eu nasci Sobre a luz de uma candela Lembro até onde eu vivi É tão linda o amanhecer Cai o sol sobre as verdades Lá não pudeste viver Hoje choras de saudade Na hora da fé Maria Quando sim o sol tocando É chegado o fim do dia Nossa gente vai rezando Nesta hora de alegria Lá não pudeste viver A hora da fé Maria Como é linda a minha aldeia O jardim das oliveiras Guarda os teus lindos triga É tão linda a minha aldeia É tão linda a minha aldeia É tão linda a minha aldeia Cai o sol sobre as verdades Lá não pudeste viver Lá não pudeste viver Nossa gente vai rezando Nesta hora de alegria Lá não pudeste viver Doa e a minha aldeia Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.